Ele falou o seguinte, em fé, Elisa Samudio, Chorão e Cristiano Araújo têm cartas de outro mundo chocantes e assombrosas reveladas. É uma notícia, né? Isso aqui. Elisa Samudio, Chorão e Cristiano Araújo, né? Vamos falar, principalmente, do Chorão. Não sei se você conhece. Você sabe que você falou que você não se envolve muito com as coisas. Conheço o Chorão, sim. Chorão do Charlie Brown. Ah, sim. Como foi o caso do espírito dele? O caso dele sofreu pra caramba, né? Porque ele se matou, não é? Não, ele teve overdose, né? Overdose. Overdose, é. É, entrou no indireto. Então, porque pensa bem. Tudo bem que ele não era uma pessoa má. Ele até parece que ajudava a galera, tudo e tal. Só que, assim, o cara teve a chance de ter uma vida plena, de fazer um monte de coisa boa e acabou se matando no overdose. Então, é um suicídio indireto. Então, obviamente que ele sofre. Sobre esses três casos, eu não perguntei pros espíritos. E eu não vou perguntar agora, porque senão a gente vai passar uma coisa um pouco assim nas coxas, entendeu? Vai passar, é. Vai ser uma coisa muito superficial. É, isso. Isso quer dizer. É, mas o caso dele não foi, não foi do show.